Música Você já teve uma ideia Do que significa a lei do retorno? Pois tudo tem seu retorno Tanto para o bem como para o mal Tudo aquilo que praticamos Seja coisa boa ou má, colheremos Você já deve ter ouvido Que tudo que sobe, desce E que aqui se faz, aqui se paga Isso nos ensina o amor de Deus Não vos enganeis De Deus não se isola O que o homem semeia, isso mesmo colherá Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção Quem semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna Não nos cansemos de fazer o bem Porque a seu tempo colheremos Se não relaxarmos Por isso, enquanto temos tempo Façamos o bem a todos os homens Mas, particularmente, aos irmãos na fé Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 10 Em Oséias, capítulo 8, versículo 7 Lemos que Quem semeia ventos, colherá tempestades Pode levar um bom tempo E você sentisse que está por cima E que não lhe falta nada E visa em cima das pessoas que lhe querem bem Lembre-se de que Se desprezares alguém Serás desprezado mais tarde E depois Vem o arrependimento E passamos a aprender as coisas Com nossos próprios erros Quantas vezes Deixamos de dar valor às pessoas E essas mesmas pessoas Um dia Lhe estenderão a mão Para te ajudar Por isso Não devemos humilhar Para mais tarde Não sermos humilhados Leia Mateus, capítulo 23 Versículo 12, onde diz Quem se eleva Será humilhado E quem se humilha Será elevado Tudo que plantares Colherás Se você semear o bem Colherás o bem Porque quem semeia a injustiça Colhe desgraça O generoso será abençoado Porque reparte seu pão Com o pobre Provérbios, capítulo 22, versículo 8 e 9 Se uma pessoa lhe dá algo Se uma pessoa lhe dá algo E lhe pede para repartir Com seu irmão E você não o faz Ou por egoísmo Reparte mal isso Resultará Resultará Que mais tarde Colherá o mal Que fizestes Essa é a lei Do retorno Em Jó, capítulo 4, versículo 8 Lemos que Quem cultiva injustiça E semeia miséria São esses Que as colhem Assistir em fazer o bem É o caminho para colhermos Sempre Aquilo que é excelente Para o nosso crescimento espiritual E mesmo Em tempos difíceis Não deixamos de praticar O que é bom Porque na hora certa Colheremos Tudo aquilo Que é bom Porque os que semeiam Com lágrimas Ceifam em meio As canções Vão andando E chorando Ao levar A semente Ao regressar Voltam cantando Trazendo seus feixes Salmo 126 Versículo 5 e 6 Deus é amor E deseja que todos Pratiquem o amor Genuíno entre si Pois o amor é paciente Prestativo Não invejoso Não se ostenta Não se incha de orgulho Nada faz de inconveniente Não procura seu próprio interesse Não se irrita Não guarda rancor Não se alegra Com a injustiça Se regozeja Com a verdade Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Agora portanto Permanece Estas três coisas A fé A esperança E o amor A maior delas Porém É o amor Primeiro Coríntios capítulo 13 Versículo do 4 ao 13 Leia também Romanos capítulo 13 versículo 10 Todos nós Teremos que responder Por tudo aquilo Que fizermos Porque é a lei E é mais alegria Ter feito sempre tudo Aquilo que agrada ao Senhor Porque mesmo coisas Feitas Camufladas Não passarão Despercebidas por Deus De fato Todos Deveremos Comparecer Diante do tribunal De Cristo A fim de que Cada um receba A recompensa Daquilo que tiver feito Durante a sua vida Tanto Para o bem Como para o mal Segundo Coríntios capítulo 5 Versículo 10 Reflita Uma semente plantada hoje Será a flor Que colheremos Amanhã Amém 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 Pasou